E a quarta-feira, semana-nei, o presidente do Tribunal Recurso, Deolindo dos Santos, assomado ao presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, que discute o ensaio de deputado Sira a torrar a declaração que recusou o Tribunal Recurso do Sistema Digital. Deolindo afirma que a lei anterior à medida de prevenção no combate à corrupção foi diferente de nós, também preenche documentos Sira e o Rússio online. A lei obriga a prevenção no formulario online, e a condição de conhecimento do dia que a prevenção vai ser online. Agora, o formulario cria o seu tempo, o formulario é um formulario digital. Então, a dificuldade tem que ser, o cliente interpreta a lei, o formulario, o formulario é um formulario digital, e a condição de sistema. Então, depois, a lei obriga o MNB, que é interesse ou prevenção, e prevenção online. Agora, prevenção online, então, a lei obriga a prevenção. Ou seja, agora, o exemplo concreto, agora, o formulario é um formulario, e agora, o formulario é um formulario digital. Além de não, o líder tribunal Nemos apelou o órgão soberano Sira Seluk para o apoio máximo e o processo do Tribunal Supremo. A primeira, a lei é uma grande, que é a solução muito com o Parlamento Nacional, o Governo, com a sociedade de presidência pública, para que concreta o voto na lei que já não, para que o penajaria espreme-tornal. Mas, a lei tem que ser esforço nacional. Não é a lei, que é a lei, que é a lei, que é a lei, mas tem que ser esforço na lei que mais se presidência pública, e o Governo, o Parlamento, não mostre uma razão para que o voto na lei, não seja concreto. E, segundo, quando a lei é a lei, significa que a lei precisa recursos nele que é suficiente para que a lei sejam. Então, a lei é uma razão para que a lei seja o processo de recrutamento para o tribunal, ou seja, a lei é a lei, para que a lei seja o número 9 de ato, para que a lei seja o número 9 de ato. Lei medida a prevenção no combate à corrupção, aprova-se e o Parlamento Nacional rou unanimidade e haloram ruanulo fulanzúlio de Nangri Humrua, ruanulo. Fátima Pereira, Elio Gaio, GEMEN